Eu começo o programa de hoje muito bem, lógico, muito bem acompanhado de saúde, bem-estar e com certeza um dos melhores ambientes de Manaus pra que você tenha esse cuidado especial com o principal bem que é lógico, né, a sua saúde. Ó, se liga aí que sabadão hoje tem Via Marconi, tem o Marcos, tem Cronos. Tem condições, tem oferta, tem tais e condições especiais. Venha conhecer o Fiat Cronos que é um sucesso, tava no programa passado, estamos aqui novamente. Bom, bom. Fica aí, fica aí no programa que tem. Tem surpresa guardada pra vocês, hein, se liga. Pessoal, eu tô muito bem acompanhado a partir de agora, aqui nesse momento, com esse cara que é incrível, na minha opinião, um dos melhores administradores de Manaus. Eu falo do Marcelo, aqui da Golfinho Taxi. Pessoal, é o seguinte, ó, nós estamos aqui na loja do Parque 10, bem em frente ao shopping. Aqui, nós separamos pra você promoções exclusivas. Eu queria que você começasse o programa assim, olha quanto pneu tem aqui, até porque o nome da loja é Shopping dos Pneus Multimarcas. E no programa de hoje, faz como esse povo todo aqui, comprando tinta barata no melhor local de Manaus, BMC Tintas. Veio isso, Mites? Isso mesmo, Matheus. Venha conferir você também, nossos preços baixos aqui na BMC Tintas. Preço baixo, novidades, o melhor preço da cidade aqui, BMC Tintas. E hoje também tem Castelinho, materiais de construção. Não perca a promoção, novidade, preço baixo, turma, sobra e construção você encontra aqui, aqui no Castelinho, materiais de construção. Ué, já começamos? Tá valendo já? Sério? Oi, pessoal! O nosso boa tarde especial pra você, a partir de agora, aqui, pela telinha do SBT Amazonas, tá valendo, tá começando o nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem novidade e aqui tem sempre os melhores clientes pra que você tenha sempre economia real no seu bolso. Prepare-se, porque a partir de agora, nós invadiremos a sua casa, o seu lar, o seu estabelecimento, sempre com as melhores marcas de Manaus. E, lógico, né, gente, com o melhor preço pra você. Olha, o melhor programa de vendas do norte do país começa. E nosso muito obrigado, desde já começa aqui, mandando uma alusão especial pra todo o interior do Amazonas, pra toda a grande Manaus também. Nosso muito obrigado. E pra você que nos assiste pela internet, pelo nosso canal no YouTube, obrigado pela sua audiência. Nosso muito obrigado pela sua grande, pelo seu grande compartilhamento, né, desse trabalho especial que nós fazemos aqui. Não esqueça, Facebook, aqui embaixo, nosso Facebook, nosso Instagram também tá aqui embaixo. E, lógico, o nosso WhatsApp, você manda agora o seu beijo, manda o seu alô, manda o seu recado. Interage com a gente o tempo que for. Pessoal, é o seguinte, ó, eu começo o programa de hoje muito bem, lógico, muito bem acompanhado de saúde, bem-estar e, com certeza, um dos melhores ambientes de Manaus pra que você tenha esse cuidado especial com o principal bem, que é, lógico, né, a sua saúde. O principal bem que você tem hoje é a sua saúde. Perdeu a saúde? Puxa vida, é complicado de reconquistar tudo. Mas com saúde, se você perder tudo, você consegue ter aí de volta, é, tudo de volta aí pro seu dia a dia. E é o seguinte, ó, pra falar mais sobre saúde, sobre coisas boas, sobre novidades, inclusive preço baixo. Pessoal, nós estamos aqui na Personal Fitness Club e eu vou começar com ele. O homem que manda e desmanda aqui na academia, o Joaquim. Fala, Joaquim, tudo jóia? Tudo bacana? Tranquilo, meu querido? Que prazer estar aqui na academia hoje. Pessoal, olha, prepare-se porque, sabe, aquela oportunidade que você esperava pra mudar aí de vida, pra ficar shapeado, bonitão, bonitona, aquele bumbum dos sonhos, mulheres, aquele abdômen dos sonhos, mulheres, aquelas pernas dos sonhos, mulheres. Ah, pessoal, é aqui, ó, Personal Fitness Club. Hoje a Personal é considerada uma das melhores academias do norte do país, por tudo, né? Pelos profissionais, pelo sistema de gestão. Parabéns. Muito obrigado. Pois é, a Academia Personal Fitness, além de entregar diversos serviços, musculação, ginástica, artes marciais, o nosso principal diferencial está no atendimento, né? A Personal Fitness é conhecida pela excelência e encantamento no atendimento. Por isso que nós temos o nome de Personal Fitness. E não só isso, o nosso diferencial também está no valor. A Personal Fitness, essa semana, simplesmente essa semana, está com uma promoção fantástica. Qual é a promoção? Na compra de qualquer um dos nossos planos anuais, seja o plano anual mulher, plano anual família, o nosso plano anual de imigração, você está isento da nossa taxa de adesão. O que custa? Opa, pera, 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 de agosto, ele está... Pera, 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 deixa eu entender. Essa semana agora, então, é... Deixa eu entender, senta logo, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, senta aqui, isso. Sentou já? Pega um copo d'água agora, porque o negócio vai começar a esquentar agora aqui, viu? A Personal está com promoção exclusiva para você. Na sua compra do plano anual, você tem isenção da adesão, é isso? Exatamente, a nossa taxa de adesão, que costuma ser 140 reais, vai passar a ser isenta, você não vai pagar nada. Comprou o plano anual aqui na academia, automaticamente vem a isenção da sua taxa de adesão. E sem contar, pessoal, que você tem custo-benefício, você tem com certeza o melhor preço de Manaus e, olha, cá entre nós aqui, os melhores profissionais. Como ele falou, a academia, quando você adentra a academia, você tem um profissional especializado que vai te atender, ele vai te suprir aí com os exercícios, com as informações, para que você tenha sempre o melhor aproveitamento, lógico, do seu investimento e do seu tempo também dentro da academia, né? Com certeza. E vou aproveitar o ensejo e vou lançar mais uma promoção agora. Falei só, eu falei para você que o programa de hoje estava recheado. Você está vendo só, Weller, como é que está a coisa por aqui? Meu amigo, minha amiga, anota agora porque tem promoção rolando a partir de agora, hein? O nosso plano anual, que sai com uma média mensal de 12 parcelas de 180, essa semana, com a isenção da taxa de adesão, vocês vão investir apenas 12 parcelas de 136 reais. Apenas 12 parcelas de 136 reais e isenção da nossa taxa de adesão. Então, corre, que é só essa semana, hein? Pessoal, nós estamos aí. Olha, se fosse você, eu já pegava agora, já corria para cá, ligava. Qual é o telefone de contato aqui? Então, nosso telefone de contato hoje é o 92-992-48-4985. Liga agora, já garante o seu espaço, garante o seu horário. Nós temos aqui diversos profissionais para que você tenha sempre, pessoal, sempre o melhor para a sua saúde. Mas semana passada, foi uma promoção aqui que a gente quase destruiu a academia com tanta ligação. Pessoal, as 10 primeiras pessoas que ligaram na semana passada, hoje concorrem àquele mês incrível de academia gratuita. É isso mesmo? Exatamente. 30 dias para você uso tudo. Melhores serviços de academia de Manaus. Show de bola. Atenção, pessoal. Atenção, atenção. Sorteio foi feito já, ok? Quem foram os ganhadores ou quem foi a ganhadora ou ganhadora? Bem, a nossa ganhadora foi a Maranúbia Paula de Melo. Final de telefone 6809. Maranúbia de Melo, parabéns! Você acaba de ganhar um mês de academia gratuita aqui da Personal Fitness Club. Parabéns, Mara. Agora é o seguinte, para quem quiser ainda participar. Está valendo a promoção? Está valendo, tá? A promoção está valendo. Basta ligar os 10 primeiros que ligarem no telefone 35840317. Repetindo, 35840317. Vai concorrer a 30 dias de academia inteiramente grátis. Não perca a oportunidade. Super fácil. 35840317. Você liga e participa agora. Promoção rolando então, não é isso? Isso mesmo. Estamos aguardando você. Os 10 primeiros que ligarem agora. Poxa, mas aí, Matheus, eu vou ligar e tal. Já tem os 10. Não, liga. Quem sabe você não é o segundo, você não é o terceiro, você não é o quarto, não é o quinto. Liga agora. Meu velho, parabéns. Sucesso. Academia top demais. Eu estou muito feliz, pessoal, de estar aqui, com certeza, nesse templo sagrado da boa forma e do bem-estar. Parabéns. Muito obrigado. Aguardamos você. Personal Fitness Club. Aqui no Aqui Tem, tem Personal Fitness Club. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você gosta de presente? Presente. Olha só que presente lindo, hein? Olha só. Esse presentaço pode ser seu, assim como ali também os clientes recebendo ali. Pessoal, nós estamos aqui na Via Marconi e com certeza a Fiat é aqui na Via Marconi. Olha só, quanta coisa bacana, quanto lançamento aguardando você. Esse aqui é o Cronos, nós temos ali a Toro. Mas para falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho prazerzão de falar com ele. Que será um dos maiores vendedores deste planeta. Marquinho! Fala, Marquinho, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Boa tarde para vocês que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez em uma tarde especial. O programa Aqui Tem. E é graciado com essa beleza. Olha só que beleza. Rapaz, pessoal, minha amiga... O Marquinho está solteiro agora. Minha amiga, você que está precisando de um homem sério, bonito. O Marquinho é um cara comprometido com certeza com a causa da igreja, com o trabalho. E com certeza, pessoal, com o nosso programa, porque ele já virou... Olha, se por um acaso ficar de férias ou ficar doente, é o Marquinho que assume esse negócio aqui, viu? Está tudo certo. Marquinho, promoção hoje, tem isso? Cara, deu a louca na Fiat. Uau! Eu não estou entendendo o que a Fiat Via Marconi preparou para toda essa galera que está assistindo aí o programa aqui tem. Nós temos novidades, temos lançamento e esse lançamento está aqui na Fiat Via Marconi. É o Fiat Cronos, um novo tempo. Um novo tempo chegou, né? Hoje, o Cronos é o carro da vez, né? Isso, o Cronos é o mais novo lançamento da Fiat. E nós estamos aqui com ele preparando todos os testes disponíveis para você conhecer o veículo. Todas as versões e tal. Todas as versões. Ele tem cinco versões, duas opções de motor. Olha só, olha que carro lindo, gente. Olha que carro lindo, olha que carro lindo. Motor 1.3, tem o câmbio manual, o câmbio GSR, que é um câmbio excelente com troca de mais suave. E o motor 1.8, para você que gosta de agressividade, uma pegada mais esportiva. Figueiredo, vai e volta, uma bala. Vai e volta, e a economia 100% perfeita. Então aqui temos taxa, temos ofertas especiais. E essa estrutura maravilhosa que a Via Marconi tem é a praça do automóvel, né? Temos ali um parquinho para as crianças, um showroom com clima bem agradável, familiar. Você tem uma promoção exclusiva aqui na Via Marconi, que é aquela que você troca o carro no final. Como é que funciona? Isso, tem agora a campanha Troca Certa, que a Fiat está trabalhando com essa campanha também, para você que quer manter o seu carro novo a cada 2, 3 anos, né? Você dá uma entrada a partir de 30%, tem parcelas fixas e uma parcela residual, que essa parcela residual você pode quitar, refinanciar ou abater na avaliação. Olha só que legal. Você tem 3 modalidades, na verdade, para quitar essa parcela residual. Isso aí você vai estar sempre andando de carro novo, né? E sendo fiel a marca. Coisa boa demais. Agora é o seguinte, a Via Marconi hoje no sábado funciona até que horas? Às 14 horas. Nós estamos aqui até as 14 horas, com a equipe treinada, os test drives abastecidos, cheirosos, limpinhos. Vamos para você dar uma volta aqui. Pessoal, Via Marconi e Fiat é aqui. Atenção, para tudo, para tudo. Se você pensou em comprar um carro ali, comprar um carro acolá, vem para cá. Via Marconi tem o melhor carro para você, com o melhor custo-benefício, um super atendimento, a melhor estrutura e cá entre nós, o melhor preço da cidade, né? Via Marconi é Via Marconi. Agora é o seguinte, uma dica especial para você. Se você vier hoje aqui, ok? Procurar o seu carro, por exemplo, você consegue dar uma voltinha nele, fazer um super test drive. Na verdade, não só é hoje não, mas todos os dias. Você vem aqui, agenda, sai com o carro, dá uma volta, sente o carro. Gente, é gostoso demais. Agora é o seguinte, meu amigo, você que gosta de promoção, eu adoro presente, eu adoro promoção, eu adoro preço baixo. Mas essa parte é uma parte que, sabe, vem cá, vem cá, vou pensar sério com você aqui. Eu gosto demais. Gente, imagina você ganhar um prêmiozão. Tem prêmio para a gente hoje aqui, é isso? Temos prêmio, temos prêmio. Você separou uma picape para a gente, é isso? Top, zero, top. Atenção, você gosta de carro, eu adoro carro. Gente, atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, para o telefone? 21, 26, 4444. Concorrem a uma super picape e essa picape aqui, lógico, uma Fiat Strada, não é isso, Marquinho? É isso aí, olha só que lindona, Fiat Strada é uma réplica, funciona, um carrinho de controle remoto. Controle remoto? Carrinho de controle remoto. Se você ligar no 21, 26, 4444, as 10 primeiras pessoas vão concorrer a esse lindo prêmio da Fiat Viam Marconi, especialmente para os clientes do programa Hack Day. Não deixe de ligar, participar dessa promoção especial que a Viam Marconi preparou para vocês. Olha só que lindo carro, só não vale mandar a tua família ligar, hein? A gente ia combinar isso aqui nos bastidores, rapaz. Olha aí, pessoal, até o sábado que vem na Viam Marconi. Fiat é aqui, Viam Marconi. E daqui a pouco você confere mais ofertas. Imperdíveis, aqui não é que tem. Agora, um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí.